Para o prefeito de Cabo Frio, Sr. José Bonifácio. A alegria é muito grande de estar aqui hoje. Vocês talvez não tenham ideia. Por quê? Porque Maricá foi solidário com Cabo Frio. O prefeito Fabiano Horta teve um comportamento, no período mais grave da pandemia, de salvar vidas na nossa cidade, cabofrienses. Porque nós não temos UTI pública. E a quem que nós fomos socorrer? E quem foi que nos socorreu? Maricá. Através do prefeito Fabiano Horta. Então a minha gratidão. Quando ele me ligou dizendo assim, eu quero fazer um evento de Maricá e preciso saber quem autoriza. Rapaz, quem autoriza é você. O prefeito de Cabo Frio não sou eu, é você. Você diz o que você quer para Cabo Frio. Em Cabo Frio, o que vai acontecer? Então eu queria registrar isso nessa abertura para mostrar como esse Brasil ainda tão sofrido, de forma às vezes que a gente quase que se rebela contra aqueles que da ciência fazem descaso. Da medicina pouco levam a sério. No momento que eu estou de máscara ainda. Porque ontem eu fui repreendido. Alguém disse para mim, eu fui num evento fechado, eu sem máscara. E aí disse, você é o líder das cidades. Seu exemplo é o exemplo que as crianças observam. Os adultos e os idosos. Mas a gente vive num país que a liderança não dá os melhores exemplos. Então, quando eu quero ressaltar isso, mais do que qualquer outra coisa hoje. Essa solidariedade, salvar uma única vida. Olha que não foi uma única vida que a gente mandou para lá. Uma única vida já faria. Cabo Frio ser grato a Maricá. Imagina, nós ocupamos vários leitos durante quase um mês lá no Che Guevara. Então, estar aqui hoje, quando você falou, secretário, que agora vou entrar no assunto do evento. Quando você falou que vocês vieram para cá para aprender, conversa. Eu já copiei de Maricá. Eu já aprendi. Eu já estou bebendo no saber de Maricá. Porque eu trouxe a moeda Itajuru para Cabo Frio copiando na mumbuca. Pessoal, aí a turma nossa foi lá, perreou, deu trabalho, não sei o que. Gente, como é que nós vamos fazer? Fizemos num bairro aqui que tem um certo domínio do tráfico de droga, bairro Manel Corrêa. São 500 famílias que a gente usou o critério Cádio Único, sem indicação política, sem indicação. Aqueles mais necessitados. E com a condição deles gastarem, foram 500 famílias, 200 maris, 200, eu ia falar 200 mamonca, 200 Itajurus, 200 reais, pouco é, mas é o que é possível nesse momento. E esse recurso é gasto ali no comércio, já movimentou, já teve pequenos comerciantes que já empregaram mais um, mais dois funcionários. Já estendemos para um outro bairro, agora já tem mil famílias, e agora em julho vamos para o bairro Maria Joaquina, lá no segundo distrito do Tamor. Isso é o exemplo de Maricá. Não é só, se a gente for pegar várias ações do município de Maricá ao longo dos anos, e aí não é só de Fabiano, já vem por um período de continuidade administrativa, é claro que cada gestor dá o seu toque, dá o seu, a sua, a sua visão pessoal, a sua orientação pessoal. Então, hoje, mais uma cópia, mais uma cópia. Nós vamos, não é, Catiúrcia? Nós vamos, nós vamos maricar, nós vamos fazer, eu vou ficar aqui o tempo inteiro para copiar, para ver, para a gente ir. Não é, Maria Inês? Para São Paulo, para mim, queria Maria Inês, já foi embora? Já se escondeu, está comendo lá. os empresários, o pessoal do turismo, da hotelaria, precisa muito disso, a gente vender no bom sentido o Cabo Frio, não é, aonde? Minas já vem muito para cá, São Paulo é o grande desafio. Trazer o Paulista para cá, integrar ainda mais a região, eu não consigo chamar de Costa do Sol. Vocês vão me compreender, eu tenho 77 anos, e aí, eu nasci na região dos lagos, eu nasci, Lagoa de Júlio Miriatiba, Lagoa de Jaconé, Lagoa de Aranoma, aí era a região dos lagos, agora chamam de Cajú, mas não consigo. Para você ter uma ideia, vou rapidinho terminar, porque já estou falando muito. Brincando, eu trabalhei no Banco Peredial do Estado do Rio de Janeiro, ele mudou o nome depois para Unibanco, e eu, quando aprendi para Unibanco, já não era mais a Era Itaú, aí, pergou, então, trabalhei no Banco Peredial. Gente, olha, a cidade é de vocês, obrigado por vocês estarem aqui escolhendo Cabo Frio para esse, é o segundo evento que vocês fazem no Estado do Rio, e a gratidão, repito e encerro, a gratidão de Cabo Frio com a solidariedade do governo de Maricá e do povo de Maricá, e de modo especial o prefeito Fabio Acosta. Obrigado. Aplausos. Aplausos.